E de repente nós despertamos. Damos nossos primeiros passos. Nessa fase é tanta energia, são tantos sonhos, que a realidade se vê distante. E tudo passa tão rápido. Nós mudamos sem perceber. E isso faz parte da vida. É tudo tão bom que parece até mágica aprender. Acontece que, na verdade, estamos em constante evolução. Não tem por que parar. Nosso sonho é o que nos move. E com carinho, compreensão e dedicação, sempre evoluímos. Sabendo que amanhã a vida recomeça. E aí Legenda Adriana Zanotto